Música Estamos de volta com mais uma aula de violão Hoje nós iremos trabalhar os acordes menores Iniciaremos com o acorde de Dó menor Como na escala de Dó maior Nós seguiríamos as notas da escala de Dó Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Porém, nós usaríamos na formação do Dó menor A tônica que é o Dó A quinta que é o Sol Em vez de usar a terça que é o Mi Nós iremos usar a terça menor O que isso significa? Se a terça é o Mi A terça menor é meio tom abaixo de Mi Meio tom abaixo de Mi Vai dar o Mi bemol ou o Ré sustenido Só muda a nomenclatura, a nota é a mesma Então vamos lá analisar Nós iremos usar a tônica O Ré sustenido ou o Mi bemol e o Sol Vamos executar o nosso acorde Dó menor no violão O Dó menor é uma pestana Então nós iremos usar o primeiro dedo Para fazer a formação de uma pestana na terceira casa Ou seja, segurar todas as cordas da terceira casa Como se o violão começasse na terceira corda Na terceira casa, aliança E o segundo dedo nosso irá na quarta casa, segunda corda O terceiro dedo irá na quinta casa, quarta corda E o quarto dedo irá na quinta casa, terceira corda E aqui está a formação do nosso acorde Dó menor Nós iremos tocar da quinta corda para baixo Agora nós iremos analisar se nós usamos corretamente as notas Vamos lá, primeira corda é a Mi Se eu seguro na terceira casa aqui com a pestana Ela vai virar um Sol A segunda corda é a Si Se eu seguro aqui com o meu segundo dedo na quarta casa Ela vai virar o Ré sustenido ou o Mi bemol Que é a mesma coisa A terceira corda é o Sol Se eu seguro na quinta casa Vai virar um Dó A quarta corda é o Ré Mas se eu seguro na quinta casa Vai virar um Sol A quinta corda é o Lá Mas se eu seguro na terceira casa Ela vai virar um Dó Então está aqui a formação do nosso acorde Usando o Dó, o Ré sustenido ou Mi bemol E o Sol E o Dó E o Sol, aliás Então iremos tocar da quinta corda para baixo Agora nós iremos analisar o acorde Ré menor Seguindo a escala de Ré maior Nós iremos analisar as notas da escala de Ré Que é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó sustenido Então vamos lá Nós iremos usar a tônica, que é o Ré A quinta, que é o Lá E na terça, que é o Fá sustenido Nós iremos usar a terça menor Que significa que nós iremos descer Meio tom da terça maior, que é o Fá sustenido Então meio tomamento vira um Fá Então nós iremos usar o Ré, o Fá e o Lá Agora vamos executar o nosso acorde Ré menor no violão O primeiro dedo, ele irá na primeira casa, primeira corda O segundo dedo, na segunda casa, terceira corda E o terceiro dedo, irá na terceira casa, segunda corda E está formado o nosso acorde Nós iremos tocar da quarta corda para baixo Então quando nós vamos analisar as notas de voz Nós vamos analisar só até a quarta corda Porque é as cordas que nós vamos tocar A primeira corda, ela é a Mi Se eu segurei na primeira casa, ela vira um Fá A segunda corda é a Si Se eu seguro na terceira casa, vira um Ré A terceira corda é a Sol Se eu seguro na segunda casa, vira um Lá E a quarta corda é a Ré Eu vou tocar ela solta, então ela vai continuar sendo Ré Então está aí a formação do nosso acorde Onde nós iremos usar a tônica Ré O Fá sustentido ao Fá, que é a terceira menor E o Lá, que é a quinta Iremos tocar da quarta corda para baixo Finalizamos por aqui E na próxima aula continuaríamos analisando os acordos menores Até mais Até mais